E salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso querido ensino no canal Galinha, hoje é o seguinte, velho, vim trazer aí pra vocês, rapaziada, a showcase aí, cara, do Metal Knight, pessoal Sim, cara, esse personagem aqui, rapaziada, que ele era do evento de Natal, pessoal, lá da caixinha, lá, né, rapaziada E ele acabou aí, né, pessoal, aparecendo na loja, e aí, né, pessoal, não perdi meu tempo e fui e acabei adquirindo ele, beleza, rapaziada Então vamos tá aqui testando ele pra ver se ele realmente compensa ou não, beleza, pessoal? Mas vamos lá, rapaziada, beleza? Então vamos lá, pessoal, ó, ele começa aí, rapaziada, com 1k e 500 de damage, beleza? Lembrando, tá level 41, tá, rapaziada? E ele começa aí, pessoal, com alcance de 35 a cada 10 segundos de ataque, pessoal E isso já começa meio ruim, rapaziada, por causa do seu tempo de ataque, beleza? Mas vamos lá, rapaziada, ó, ele vai aqui pra 2k, vai pra 3k e pouquinho, beleza? Então vamos ver aqui qual que vai ser o seu damage aqui no próximo upgrade, rapaziada, ó Beleza, pessoal, prontinho, ó, ele foi pra 3k e 300, tá bom? Já aumentou aqui um pouquinho o seu range, beleza, rapaziada? E agora, pessoal, ainda continua dando 10, né, por segundos, rapaziada Isso que demora muito aí pra atacar, beleza, rapaziada? Cara, o ataquezinho dele é bem simplesinho, né, pessoal? A gente pode tá vendo aí, ó, ele vai lá, pum, e tipo, dá um socão no chão Bem legal, bem simplesão, né, rapaziada? Então vamos lá, pessoal, mais uma upgrade aqui nele, ó, já aumentou mais ainda o seu range, tá, pessoal? Foi pra 45 aí de range, tá? Tá dando aí 6 e 300, tá? De damage, tá bom? A cada 10 segundos, rapaziada O problema dele, pessoal, é o tempo de ataque dele, cara Que demora muito aí pra tá atacando, beleza, rapaziada? Então vamos lá, pessoal, mais uma upgradezinha aqui nele Dele, ó, já aumentou aqui bastante o seu range, tá, pessoal? Já foi pra 55 de range aí, beleza? É, tá dando 11k de damage a cada 10 segundos, rapaziada, beleza? No seu próximo upgrade aí, pessoal Ele vai aumentar mais um pouquinho aqui o seu range, tá? E vai aumentar aqui mais 5k do seu damage, beleza? Então vamos lá, pessoal, ó, mais uma upgrade nele, tá? Ele foi pra simplesmente 6k e 900 aí de damage, tá bom, pessoal? Tá dando 65 de range a cada 10 segundos, cara O único problema dele, pessoal, é o tempo de ataque, cara Que é muito lento, tá? É, 10 segundos é muita coisa, rapaziada Pra um personagem aí, é, tá atacando, beleza? Mas o bom dele, pessoal, é que ele tem um range bem grande, cara Isso é muito legal, beleza? E o único problema também, pessoal, é que ele não pega aéreo, cara Esse é o maior fator aí de ele não pegar aéreo, tá bom? Cara, é um ataquezinho bem simples, né, pessoal? Como a gente pode ver, ele, ó, lá Ele pega ali e solta uns tu, 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 tu Bem simplesinho, né, rapaziada? Bem legal, tá? Vamos aqui dar o último upgrade nele, rapaziada E foi, pessoal, ó Ele tá dando aí, rapaziada, simplesmente 24k de damage, tá? Tá dando 75 de range, tá bom, pessoal? A cada 10 segundos, cara? Assim, rapaziada É um personagem, assim, que era muito raro, né, pessoal? Quando ele apareceu naquele negócio de evento lá da mochilinha, né, rapaziada? Que você conseguia pegar ele lá, fazendo modo história Aí você ganhava o presente E ia lá e trocava no duende, né, pessoal? Você ganhava esse personagem aqui, tá? Eu não sei o que aconteceu de fato, tá bom, rapaziada? Por ele ter aparecido na loja, tá, pessoal? Eu acho que foi o Madão, pessoal, que mandou colocar ele na loja Porque, basicamente, aí é impossível pegar ele, beleza, rapaziada? Então ele apareceu na loja Fui lá, peguei ele aqui, tá bom? E assim, rapaziada Ele é um personagem, assim, não é tão bom pra uma história, tá? É mais pra quem tá começando mesmo, rapaziada, beleza? Pra mim, né, pessoal Ele é bem melhor que o Metal Knight, né, pessoal? O próprio robôzão lá, tá? É... Mas, né, rapaziada Aí fica a seu critério, cara Mas, assim, pessoal Era um personagem muito raro Só que, infelizmente, aí Por ter vindo na loja, né, pessoal Meio que perdeu sua raridade, beleza, rapaziada? Então, velhinha Essa aqui é a showcase aí, pessoal Do personagem Metal Knight, tá, rapaziada? Cara, antes de eu finalizar aqui, pessoal Vamos fazer aqui a... O famoso, né, pessoal? O famoso buffzinho aqui Pra gente tá vendo aqui no poder máximo dele, cara, beleza? Vou colocar o outro earth aqui Pra gente tá bufando aqui pra ver o poder máximo dele, ó Tá, beleza, rapaziada? Vamos tá vendo aqui ativando os herbs aqui E foi, rapaziada Ele com o buff, pessoal Ele vai aí pra 72k de damage, tá, pessoal? Ele com o buffzinho do earth aí, tá? Vai pra 72k É, pessoal Simplesmente não é um personagem tão forte assim, tá? Pra você tá usando mesmo, tá bom? Então, é isso aí, né, rapaziada? Isso aqui é o famoso Metal Knight, né, pessoal? De Oniputna, tá? E eu acredito, rapaziada Que vai ter uma evolução dele, né, cara? Por ele ter vindo na loja Muito possivelmente É possível que tenha aí Uma evolução dele pra 6 estrelas Beleza, rapaziada? Mas é isso aí, pessoal Se você curtiu o videozão, cara Deixa o likezão aí, tá? Compartilha pros amigos Beleza? Cara, se você pegou também o Metal Knight, cara Comenta aí nos comentários, beleza? Se você pegou, beleza? E o que você também achou do personagem Beleza, rapaziada? Então, cara, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui